Meu primeiro cachê Fiz uma foto com o dinheiro da mão Foi isso que eu fiz Comprei um apartamento Que era esse o meu sonho, dar pros meus pais Meu, meu primeiro cachê foi tipo Memorável Porque foi realmente o meu primeiro trabalho O primeiro dinheiro que eu fiz Nossa, eu ganhei lá em Curitiba, eu nem tinha vindo pra São Paulo ainda E eu lembro que eu tinha um tênis Que eu passava pelo shopping Porque eu estudava ainda, aí era moda A primeira coisa que eu fiz, eu fui comprar o tênis Nossa, eu usei, 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 até o tênis acabar Foi o máximo Tipo assim, usei pra me libertar Dos meus pais Ter a minha independência Gastei pra viver em São Paulo, que essa cidade tá muito cara